Ficou pra posteridade, olha o jogo lá, olha o cacete doido, gosta de arrua Ele acha grossa, né? Acha grossa Mas nunca é grossa, né? Nunca, sem fila, né? Sem fila Tem bem-suda, tem bem-suda Vai ficar pra posteridade aqui, viu pessoal? Debra bem Olha ali, olha o rapaz ali olhando Ele é lindo Eu não vou botar ele no meio aqui, não Eu não vou botar ele no meio, não Pega ele, pega ele, rapaz ali Não, não vai nem, vai nem, rapaz Pega ele, rapaz Pega ele, rapaz Não tem problema não, quem dá o que é seu não é desprezo Certo? Não é desprezo Se não é desprezo, se não é desprezo Cadê o que aconteceu? Eu não posso, eu fico tremendo, vai ficar filmado assim, eu fico rindo Se não estudar Dá não, tá bom Se não estudar 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 Eu vou rodar, a graça foi jóia. Agora me diga uma coisa, eu vou lhe perguntar uma coisa. Se é seu, você pode dispor, você dá, você vende, empresta, você pode dizer. Agora, você gosta muito. É seu, o que é seu, você dá pra fazer. Me diga uma coisa, você gosta muito de carnaval, você adora a escola de transporte do Rio de Janeiro. Quando você vê a mangueira... A mangueira... Infelizmente, eu não vi a mangueira. 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 Mas tu vai vir aqui agora. Eu não vi a mangueira. Eu não vi a mangueira. Aí eu choro. Aí eu choro. Quando eu fiz a mangueira entrando... Aí eu choro. Quando eu fiz a mangueira entrando... Que é, menino? A mangueira entrou, entrou! Tá bom, tu não viu a mangueira entrando. Tu vai vir aqui agora. Iê, iê, iê! Você tem chegado a mangueira... Se eu vi a mangueira, tu vai vir aqui agora. Aí eu sinto a mangueira entrando na avenida. Aquela mangueira... Cheia! A prodigia! César! Ei, César! Não tá assim igual o Paulo. Não tá aqui! Certa parte! Não tá aqui! Certa parte! Certa parte! Certa parte! Dança aí, gato! Dança aí, gato! Daquele jeito! Óle, rapaz! É! É! Aplausos Tchau, tchau. Cidade maravilhosa, cheia de canso sim. Cidade maravilhosa, coração do meu coração. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de canso sim. 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 Vem comigo. Perfeitamente. Cidade maravilhosa, cheia de canso. Cidade maravilhosa, cheia de canso. Cidade maravilhosa, cheia de canso sim. 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 Cidade maravilhosa, cheia de canso. Ele trouxe essa mulher pra cá, nem mais. Se prepare, comandante. Meu amor, é só pra você, você sempre sabe disso. O Amoelinho! Olha que amor! Ei, 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 ei! Tamaçam a fazenda pra entrar saquinho, agachando milhoes, nem os calcanhares. Só a iluminação, só a claridade. Ventilação e claridade. Vem, rapaz, a planta! Vem comigo! Comandante, pode fazer, ó. Vem aqui pra claridade, a ventilação. Ô, Paulo! Paulo, você que eu tô aqui na casa, é o campo de fogo. Não, o campo de fogo é na frente. Pra você, eu não só toco grande, não. É, o cara que é em cima da igreja, o cara que é em cima da igreja, sabe de campo de fogo? Ainda não, não foi. Mateus. Tama-lente aqui, você tome o fogo, sai da roça. Tama-lente. Ah, é? Vamos tentar, eu vou sair da roça. É, eu posso tomar um prazer ali, a entrada. É, eu posso tomar um prazer ali, a entrada. Bem de frente ali. Aí vai sair da ali, é? Não, vai sair da ali, é simples. É, eu posso tomar um prazer ali. Só o céu é ali. O pau é Chico, que lindo. A da política, o pronté ali, a da política, o pronté ali. Olha o Regime, o Regime. Porque a minha filha é a minha filha. É, eu vou tomar um prazer ali. Tá, eu vou tomar um prazer ali. A gente vem direto, né? Mas eu sou pra cá. É, eu vou tomar um prazer ali. Ah, eu vou tomar um prazer ali, ó. Eu vou tomar uma poe. E o outro, a gente vai pegar uma poe. Eu vou tomar um prazer aqui. E o outro. Eu vou tomar uma coisa aqui. Olha. Como é que eu pude viver, a minha vida, a minha vida, a minha vida. A base dela. O fundo dela está na estrada. É o fundo dela. Bora filmar. A gente está em casa. A gente está em casa. É o grande de uma empresa. A gente está em casa. A gente está em casa, nós nós vamos nos ver que é o fundo dela. A gente está em casa, nós vamos nos ver. . 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 CIDADE NO BRASIL É meio difícil, comandante, é muito difícil, mas não é por falta de dinheiro não, viu, comandante? Como alguns países houveram de águas? Não conseguimos at training, quando não correlation, mas não conseguimos atingiramente a informação. Gostou aí, amiga? Não, é bom para a bebida. 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 100 mil interpares, 65 mil maternal flores, 175 mil menores da chartreira. 30 mil nerans, 97 mil rusar um Apesa 28 mil motor E aí 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 E aí